Não foi só bala que matou meu povo não Tanta epidemia montou uma de uma nação Um rio de sangue na água cristalina Até o contato com suas roupas me assaçam Andando na minha miséria na mente lápis de uma velha floresta Tô tipo uma onça rugindo da cela indígena gritando da favela Vendo culturas inteiras sumindo a epidemia vem matando Um maior grupo de risco há mais de 500 anos Eu tentei, me isolei e sempre ficam nessa de querer fazer contato Não é igual Aerofino é saquipal Não é real Tem doença que contagia Causando falência múltipla de órgãos Tava na mata, vem me mata Numa falência múltipla de povos Viu um parente e vou se lavar Num grande rio de lama tóxica Preveniu-se contaminar Isso é uma guerra biológica E tu que nunca foi de banho Tá aprendendo a lavar a mão Vai comprar tudo de álcool em gel Olha pra tua poluição Ando a orenta e grã-chorí Rupá, mochute, xarré Capo na prica, urambonã Ando a retacrã Ando a ron, pola chamada E diga, jica, tangüetá Ando a ron, pola chamada Ando a pão, doná Ando a ron, pola chamada E diga, jica, tangüetá Ando a ron, pola chamada Ando a pão, doná Não foi só bala Que matou meu povo, não Tanta epidemia E amontou mais de uma nação Um rio de sangue Na água cristalina Até o contato com suas roupas Me assassina Não foi só bala Que matou meu povo, não Tanta epidemia E amontou mais de uma nação Um rio de sangue Na água cristalina Até o contato com suas roupas Me assassina Como a varíola Como a gripe Tantas que o tamu suportou Ninguém solta a mão de ninguém Ainda bem que ninguém segurou A manteca, o zê, em E rio, a reque pé É que zezoma é o inerré E pitaneira, pui, pupe É pitaneira, pui, pui, pu, pé É pitaneira, pui, pu, pé É pitaneira, pui, pu, pé É pitaneira, pui, pu, pé E aí